Então, pessoal, ó, queria ter pedido desculpa a vocês porque eu tive que desmanchar, né, fiz ela quase toda, onde tava faltando três carreiras, eu tive que desmanchar ela quase toda, que eu errei pontos aqui, sei que eu tenho que desmanchar quase toda, atrasou todo o serviço. E aí, eu empolgada pra fazer logo, já fiz até as outras partes. Lembra que a gente tinha combinado de fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, lembra? Fazer oito carreiras e eu voltava. Só que depois tinha mais três carreiras, né, ó, que as três carreiras é com ponto baixo, é a mesma coisa. Duas correntinhas, porém, com ponto baixo, né? As últimas três carreiras. A gente ia fazer oito carreiras, normal, e depois as últimas três carreiras, todas as três com ponto baixo. Só que eu esqueci de filmar, gente, de gravar. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma repetição, pulando os dois pontos altos, tá vendo? E fazer, em vez de fazer o ponto alto, faz o ponto baixo, tá vendo? Então, essas três carreiras só que eu fiz sem gravar o passo a passo, mas não tem segredo nenhum, por quê? É a mesma coisa, a mesma quantidade de ponto, porém, no lugar de fazer o ponto alto, foi feito o ponto baixo, tá? Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Em vez de fazer o ponto alto, eu fiz três, né? Cada carreira o seu ponto baixo, ok? A única diferença que tem é essa. Então, ficou o total de... Começando pelo Vzinho, né? Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ficou o total de doze carreiras. Mas você pode fazer a quantidade que você achar. Se você tem a batedeira aí, porque isso aqui é da cliente. Então, eu não sei. Eu tô fazendo um tamanho padrão. Mas, de repente, tem bacia que é mais alta, tem bacia que é mais baixa, porque tem aquela parte, né? Que põe a bacia em cima. Então, varia, tá? Aí, você vai medindo a sua batedeira pra ver a quantidade de carreira que você tem que fazer. Então, agora, eu vou fazer a beiradinha com vermelho. Só que eu vou fazer diferente das outras. Você que tá acompanhando aqui o canal, você vê, sabe que tem o passo a passo do caminho de mesa, que tem esse, né? Esse tipo, uma pirâmide, né? Esse trabalhinho aqui. Então, e ele é feito correntinha. Mas, aqui, nós vamos fazer pontos baixos. Ó, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui, ó, nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar agora por ponto baixo, tá? E não aquelas correntes, né? Que pegam toda a pétala. Ó. Eu acho que assim fica bem melhor, fica mais bonito também. Ó. Aqui dentro, uma corrente. Vou fazer aqui, quatro correntes e o ponto baixo. Quatro correntes e o ponto baixo. Quatro correntes e o ponto baixo. Talvez já vai ficar no total de quatro picôzinhos. Olha que lindinho que vai ficar, tá vendo? Agora, nós vamos fazer ponto baixo em cada ponto alto. Tá? Ó. Pra ficar mais delicadinho. Porque se a gente for fazer aquela correntinha, eu acho que na batedeira ficaria melhor pontos baixos. Então, eu vim fazer. Agora, aqui nós vamos fazer uma, duas, três. E no ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixo. Ó. Entendeu? Uma, duas, três. No segundo ponto, eu faço o ponto baixo. Entendeu? Então, vai ficando assim. Olha que legal. Tá? Se o seu ponto for apertado, você pode fazer só duas correntinhas. Quer ver? Ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Uma, duas. Aqui eu faria o ponto baixo. Uma, duas. Aqui eu faria um ponto baixo. Tá vendo? Aí vai ficar, você pode fazer também. Fica legal, ó. Tá? Fica, tanto faz, duas correntes ou três correntes. E assim, nós vamos repetir por toda a volta da nossa sainha. Porque ficou bem rodadinha, porque a bacia é bem larga, né? E depois, a gente vai fazer a parte aqui de cima. Tá bom? Então, vamos lá fazer. Então, pessoal. Finalizei, então, a parte do vermelho aqui, ó. Agora, nós vamos fazer aquela outra beiradinha aqui. Né? Que são leques. Três carreiras de leques. Pra gente fazer também a beiradinha do vermelho. Então, aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Onde a gente fez o Vzinho, tá vendo? Então, dentro do V aqui, ó. Eu vou fazer aqui, vou prender aqui o barbante, primeiramente. E vou fazer... Aqui, o leque. Vou prender o barbante. Vou subir aqui três correntes. E vou fazer dois pontos altos. Ou melhor, um ponto alto. Duas correntes. E vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. Olha só. Tá vendo? Agora, nós vamos... Essa pedacinha aqui, a gente vai trazendo. Depois, a gente acaba de arrematar isso aqui. Que eu vou fazer duas correntes. Opa! E vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Onde eu fiz. Ó. Eu vou pular um quadrinho. E do próximo, eu vou fazer um ponto alto. Ó. Duas correntes. Vou pular novamente. Ó. Esse quadrinho. No próximo, eu vou fazer o leque. Que é dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Duas correntes. Vou pular um quadrinho. Ó. Vou pular esse quadrinho. No próximo aqui, vai cair dentro do Vzinho. Eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Vou pular. E você vai andando aqui, ó. Vou pular esse quadrinho. No próximo, eu vou fazer o leque. Então, nós vamos trabalhar esse mesmo modelo, ó. Tá vendo? Essa mesmo... Esse mesmo procedimento por toda a volta. Tá? Repetindo. Ó. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Tá? Então, eu vou fazer toda a volta e volto no finalzinho, tá bom? Então, pessoal. Finalizei a carreira. Vou fechar aqui, ó. Com o ponto baixíssimo. Vou puxar um pouco a correntinha e vou passar pro próximo ponto com o ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntes. E vou fazer dentro desse leque, três pontos altos. Ó. Dois. E três. Então, nós vamos ficar o total de quatro pontos altos, tá? Vou fazer três correntes e vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. E no próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Ficou novamente, ó. Né? Agora, eu vou fazer duas correntes. E vou fazer aqui um ponto alto em relevo. Ok? Duas correntes. Vou pro próximo, ó. Do segundo ponto. E vou fazer novamente um ponto alto. Três pontos altos. Três correntes. Mais três pontos altos. Então, vai ficar assim, tá vendo? Tá? Se o seu ponto for muito largo, você pode fazer aqui uma correntinha só. Também vai ficar legal, tá? Mas, se não, você pode, ó. Aqui, esqueci do ponto alto. Ó. Seguinte. Então, aqui vai ficar quatro pontos altos. Três correntinhas. Quatro pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta. Duas correntes. E deixa eu mudar aqui. No próximo ponto alto. Eu vou fazer o ponto alto em relevo. Você já sabe como que faz. Novamente, duas correntes. E vou lá no segundo ponto, novamente, começar tudo de novo o lequezinho. Ok? Então, o leque vai ficar assim, né? A segunda carreira de leque. E vou fazer por toda a volta. E na terceira carreira eu volto. Ok? Finalizando, então, a segunda carreira. Ó. Vou fechar aqui nas três correntinhas com o ponto baixíssimo. Né? Só que eu deixei aqui muito apertado. Isso. Agora, eu vou puxar um pouquinho a laçada. Vou passar pro próximo ponto com o ponto baixíssimo. Pro próximo ponto com o ponto baixíssimo. Aqui no segundo ponto, nós vamos subir as três correntes, ó. Faço mais um ponto no próximo ponto. E dois pontos altos. Três pontos altos, desculpa. Três pontos altos dentro do leque. Então, nós ficamos total de cinco pontos altos. Aqui eu vou fazer as três correntes e vou repetir. Três pontos altos. Dois. Três. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, nós ficamos o total de cinco pontos altos de um lado. Três correntinhas, cinco pontos altos do outro. Agora, eu vou fazer uma corrente. E vou aqui, ó. No ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. Vou novamente. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ui. E dentro, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Três correntes. Três pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto alto. E um ponto alto no próximo ponto alto. Então, veja como que ficou, ó. Agora, eu faço uma corrente. Ó. Vou no ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Então, veja que vai ficar assim. Tá vendo, ó. Vai ficar assim. Então, nós vamos trabalhar isso por toda a volta, tá? A terceira carreira por toda a volta. E volto no final já fazendo o arremate vermelho. Ok? Finalizando, então, aqui a nossa carreira, né? Ó. Vou fazer uma corrente. Vou cortar o barbante e volto com o vermelho. Pra gente fazer essa mesma beiradinha aqui em cima, tá bom? Tá? Agora, com o barbante vermelho, eu vou prender aqui no ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Tá? Aí, vou trazer esse aqui, ó. Pra cá. E já vou passar aqui, ó. Pro próximo. Tá vendo? Pro próximo ponto alto, eu vou fazer... Ah, não. Vou fazer uma corrente, desculpa. Uma corrente, pra não ficar muito repuxado. E vou fazer agora pontos baixos, ó. Aí, você vai trazendo essa pontinha, esse pedacinho, junto, pra ir arrematando, tá? Ó. Vou trazer... Vou fazer... Puxar a linha aqui. Pontos baixos. Chegando aqui, pontos baixos. Aqui, eu vou fazer três correntes, fazer o picô. Três correntes, fazer outro picô. Mais três correntes, fazer o picô. Picô, eu digo, é ponto baixo, tá? Então, formou, então, três picôzinhos, ó. Tá vendo? Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos, ó. Em cada ponto alto, eu vou fazer pontos baixos, tá? Aqui, eu faço uma corrente, e faço um ponto baixo. Faço, novamente, uma corrente, vou lá pro segundo ponto, e já faço um ponto alto, ó. Tá vendo? Bem que aqui, a gente pulou o ponto, né? Segundo, é o primeiro. Ó. Tá? E assim, a gente vai trabalhando, ó. Por toda a volta. Tá vendo? Até repetir. Agora, ele vai repetir de novo os três picôzinhos, a mesma coisa, tá? Não tem segredo, a gente vai trabalhar por toda a volta assim, tá? Se você tiver o ponto muito largo, não precisa fazer correntinha, tá? Se você tiver o ponto muito apertado, é bom fazer a correntinha, tá bom? Então, eu vou finalizar, e depois eu volto pra gente fazer uma beiradinha vermelha aqui em cima, ok? Então, pessoal, finalizei, então, aqui, nós já fazemos, então, essa parte, né, do vermelho. Olha que graça que fica, ó, esse vermelho dá uma vida. Agora, nós precisamos fazer uma beiradinha aqui em cima, onde que vai ficar em cima da batedeira. Então, como que eu vou fazer? Eu vou prender aqui, ó. Não tem aquela carreira de leque de um lado e leque do outro? Ó, tem aquelas correntinhas, né? Aí, tem leque de um lado e leque do outro. Então, nesse leque aqui, ó, desse lado aqui, tá vendo, ó? Aqui, eu vou fazer, né? Eu vou prender o barbante, ok? E vou fazer aqui, ó, uma, duas. Ei, soltei uma pontinha aqui, peraí. Ó, pode soltar, não, se não, depois desmancha. Trabalhar com fio conduzido é complicado. Uma, duas, três correntes. E aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer... Ah, não sei se a câmera pegou, gente, desculpa. Então, eu fiz três correntes, ó. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou no próximo, pode ser quatro correntes. Aqui, ó, no outro lado do leque, vou fazer um ponto baixo. Ó, vai ficar assim. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntes. E fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. No outro, no meio do leque, novamente, ponto baixo. Então, veja que vai ficando assim, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer, eu vou pular o leque com correntinha. E aqui, eu vou fazer um picô. Vou pular o leque com picô, um leque com picô. Ó. Esse daqui, eu tô fazendo com linha A, né, tá? Conduzida. Conduzida não, gente, desculpa. É dupla. Ó, fiz o picô. Quatro correntes. No próximo leque, novamente, faço um ponto baixo. Ok? E assim, eu vou trabalhar toda a volta fazendo esses picôzinhos. Ó, esse aqui ficou um pouquinho maior, não sei porquê. Acho que eu fiz quatro correntinhas, mas só três. Vou desmanchar e fazer. Toda a volta, tá? Aqui, ó, e vem do outro lado também fazendo essa mesma repetição, tá bom? Então, vamos fazer aí no final, eu volto. No final, você pode arrematar, que depois a gente vai fazer o cordãozinho e aplicar as flores, tá bom? Ah, voltei aqui no meio, ó. Não tem esses seis pontos altos? Então, nós vamos dividir. Um, dois, três. No terceiro, eu vou fazer o ponto baixo. Tá? Quando eu cheguei aqui, eu lembrei. Aqui, eu vou fazer o picô novamente. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei. Gente, aqui é diferente. Faço novamente as quatro correntinhas. Por os três pontos altos. E aqui, faço o ponto baixo. E aí, segue, ó, da mesma distância, tá vendo? Segue fazendo normalmente. No outro lado, que tem os seis pontos altos, você faz a mesma coisa. Finalizando aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou prender aqui dentro, ó. Tá vendo? Um ponto baixíssimo também. Pra unir, faço uma correntinha e corto o fio. Agora, a gente vai arrematar isso aqui, ó. Passando aqui por trás. Até chegar aqui, ó. Passa aqui embaixo. Até chegar aqui e depois amarra esses dois. Vamos fazer, então, junto? Ó, vou puxar ele daqui pra trás. Vou puxar mais uma vez. E aqui eu vou amarrar os dois. Pena que eu deixei muito pequeno. Vou tentar... Amarrar esses dois, ó. Dá um nozinho bem apertado. Outro nozinho. Agora, a gente traz uma pontinha pra cá, ó. Vem andando aqui na... Na correntinha. Ó. Depois, vou dar uma dica pra vocês. Depois que... Quando o arremate, assim, muito fino... Ó, vou trazer cá pra dentro. Você... No finalzinho que você cortar o fio... Vou trazer agora pra cá, ó. Você passa bem no final... Bem na pontinha. Tipo, aqui, ó. Vou passar um pouquinho pra cá. Ó. Opa. Puxou o fio aqui. Puxou. Dá uma puxadinha. Agora aqui, ó. Tá vendo? Você pega um pouquinho de cola... E passa aqui nesse fiozinho e cola. Entendeu? Aí, eu vou fazer a mesma coisa com esse de cá. Vou tentar passar ele aqui no meio, ó. Não sei se eu vou conseguir, não. Aqui tá muito apertado. Acho que não vou conseguir. Vou passar ele sozinho aqui. Pera aí. Puxar ele aqui. Se você não conseguir com a agulha de crochê, você pega a agulha de tapeceiro. Ó, agora eu vou puxar ele pra cá, ó. E vou trazer aqui na correntinha, ó. Até sumir a pontinha. Sumiu a pontinha. Você pega um pinguinho de cola, passa na pontinha e segura assim, ó. Aí, ela some aqui, ok? Então, veja como que ficou a parte de cima. Olha que legal. Tá vendo? Ficou assim. Vai ficar assim em cima da batedeira. Tá vendo, ó? Assim. Agora, nós vamos passar o cordãozinho, né? Aqui no passo a fita. Então, eu fiz esse cordãozinho aqui, ó. Tá? Já tentei passar cola aqui na emenda. Eu vou deixar ele na descrição, tá? Tem um cardzinho aqui em cima. Tá vendo meu dedo? Do lado direito, lado esquerdo. É, aqui em cima tá meu dedo. Vou deixar o card dele, tá? É só você clicar que você vai... Vai acessar o vídeo passo a passo desse cordãozinho. Então, você vai ver qual lado você quer pra frente e vai passar o cordãozinho aqui, ó. Entre aqui nesse passa-fita aqui, ó. Você vai pular um quadrinho, no próximo você passa. Tá vendo? Ah, não. Fica feio. Tem que ser um por um. Ó. Ó. Vai ficar assim. Então, eu vou passar o meu todinho e volto no final. Então, veja só. Eu deixei um pouquinho de lá, tá? Mas você pode deixar mais de lá, eu dou mais no meio, tá? Aqui, ó. Sobrou o tamanho também que sobrar, que você vai ver o tamanho do laço que você quer fazer. Peraí, eu dou um nozinho antes. Dá um nozinho aqui e aqui eu vou fazer o laço. Aí, o tamanho do laço, você que vê é o tamanho do... Ó. Vai ficar lindinho. Olha que legal assim, tá vendo? Agora aqui eu vou usar a flor. Vou deixar o link da flor. Você pode usar em cima do laço ou do lado, tá? Vou colocar um botão. Botão. Dois botões. Esses botões também já tá na descrição. Já tá aqui em cima no card, ó. Tá? Onde tá meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Só você clicar que você vai achar. Folhinha. Duas folhinhas. Tudo tem no card aí em cima. Você levanta aqui, ó. E passa cola. Primeiramente, você cola o botão. Passa cola no botão todinho. Eu uso essa cola aqui, ó. A melhor cola que eu achei pra colar meus trabalhos. Cola de Anse da Acrilex. Aí, você passa primeiro no botãozinho. Depois, aí, você cola a arte. Depois, cola as folhas. E, por último, você... Aí, deixa os cabinhos aqui. Passa bastante cola no cabinho. Lembrando, tem que colocar um jornal aqui por baixo, tá? Porque, senão, a cola vai pregar do outro lado também. Aí, você escolhe uma pétala. Coloca aqui no meio, centralizado. Ó. Tá vendo? E cola tudo. Cola a flor todinha. Você pode colar um pouquinho aqui em cima do laço, ó. Ok? Aqui também tem que colar. E assim, ó. Pode pôr um pouquinho mais pra baixo. Ó. Fica linda também assim. Olha que gracinha que ficou. Deixa eu só levantar a câmera um pouquinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. O barrado dela, tá vendo? E assim, nós estamos finalizando. Mais uma peça da batedeira. Olha que linda que ficou. Branco com vermelho. Combinação perfeita, tá? Lembrando que tem esse mesmo modelinho, tá? É só você acessar o YouTube aí. Tem ela, a caixa... A capa do liquidificador, capa do galão de água, tá? Tudo do mesmo modelinho. O jogo de cozinha completo, tá? Capa do fogão também. Tem o caminho de mesa nesse mesmo. Mais ou menos nesse modelo. Nesse modelo aqui, ó. Tá? Então, você procura aí que você vai achar, ok? Beijo. Fiquem todos com Deus. E não deixe de deixar o seu joinha. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Tem vídeos novos todos os dias, tá? Não esquece do like, tá, gente? Que é muito importante. E fique com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.